Oi meus amores, eu li de volta, como eu falei a vocês, essa semana eu estou de folga, então resolvi gravar vídeo, tá? E para vocês me ver, eu faço a mesma maquiagem, a mesma roupa, eu faço a mesma cara, eu sei que vocês gostam. Então meninas, hoje a resinha é dupla, por quê? Porque eu vou mostrar a vocês dois produtinhos que eu estou usando e estou amando. Eu sei que um deles vocês já conhecem, que é o óleo de ojon da Novex, tem várias resenhas aí para vocês no Youtube sobre essa hidratação, óleo de ojon da Novex. Mas eu comprei, eu comprei esse potinho pequeno, eu estou assim, eu estou comprando esses potes pequenos de 210 gramas. Por quê? Como eu não estou tendo muito tempo de hidratar o cabelo, eu coloco eles na bolsa, tá? E lá no trabalho, quando eu estou no banho e quando eu durmo lá e eu lavo o cabelo lá, eu já faço logo a hidratação lá. Então eu estou dando preferência a mais de comprar esses pequenos, tá bom? Então, eu vou começar primeiro com esse daqui, que é o óleo de ojon. Ele é assim, branquinho, tá? Eu achei ele meio líquido, ele é meio líquido, tá bom? A consistência dele, ele é oleoso. Ele é uma hidratação oleosa, tá? Eu olhei o cabelo com shampoo, né? E hidratei, deixei 40 minutos ela no cabelo. Depois eu fui, enxaguei e condicionei. Eu vou ler aqui pra vocês. A Novex, tratamento profissional, gente e a casa, transformação da vida, terminou, não, não, não. Os que me tratamento profissional do Novex foram especialmente criados para colocar nas mãos cabelo de leiros, bebê, bebê, bebê e tal, os cabelo do rosto. Não era isso que eu ia falar. Era pra tudo, mas não tá escrito. É hora de ojon, cadê? É, penetra somente no fio, PHD 3,4. Restauração de alto impacto, tá bom? Para cabelo danificado, pelo verão, processos químicos de escovas. É um creme útero profundo. Óleo de ojon. Que é o que eu achei? Realmente, ele penetra bastante no fio, tá? É, eu achei, o cabelo hidratou bem, o cabelo hidratou bastante. É, ficou ótimo. O cabelo ficou ótimo pra poder escovar. Eu consegui escovar o cabelo, o cabelo ficou macio, lisinho. Eu adorei, tá? O resultado que ele deu no cabelo, né? E, assim, recomendo, gostei muito e vou tornar a usar. A gente tá porra disso, esse óleo de ojon da Novex. Principalmente pro meu cabelo, que tava, é, mega, hiper, ressecado. Eu gostei muito. O cabelo ficou bem maleável. Bem hidratado mesmo, tá? E o outro produtinho que eu ia mostrar pra vocês é o kit de shampoo e condicionador da Seda. Olha, você sabe que a Seda é os meus queridinhos, tá? Que é esse óleo hidratação. Esse aqui. Eu acho que tem também o óleo nutrição, tá? Mas eu vou procurar e vou fazer a resenha dele. Então, eu tô usando o shampoo e condicionador da Seda, óleo hidratação. Gente, esse shampoo é maravilhoso. Ai, mas você gosta de fazer a Seda. Nem todo o shampoo da Seda eu gosto. Mas esse aqui, esse óleo hidratação é maravilhoso pro cabelo. O cabelo fica bem hidratado, bem macio. É... Fica bem... Olha como tá o cabelo. Bem brilhante, bem soltinho, tá? Eu lavei o cabelo. Sequei no secador e fiz um nero. Eu não planchei o cabelo, eu fiz um nero. O cabelo tá assim, ó. Bem macio. Eu vou fazer a prancha hoje. Porque eu vou viajar amanhã. Então, pra tirar o enrolo daqui da cidade, eu vou fazer a prancha. E o cabelo tá assim, ó. Bem macio, bem soltinho. Lavei e condicionei. Tá? Assim, ó. E eu amei. Sub recomendo esse óleo hidratação. Eu vou procurar a... A hidratação dele, que eu não achei por aqui. A hidratação e nem um óleo. E tem um óleo dentro também. Né? E ele é pra... Ele é com óleos ultra leves, de argã e amêndoa. Ele nutre e transforma o cabelo seco em... E ultra hidratado. Desde o primeiro lavagem. Realmente faz o que promete. Tá bom? Então, meninas. Essas duas aqui são... As duas plantadinhas que eu recomendo a vocês. O óleo de estação. Da... Da seda. E o Novex óleo de ojo. Então, na próxima resenha, eu vou usar o Baby Green da Novex. Eu topei também um pote pequeno. Tá? Então, é isso aí. Depois de ter uma vez no resenha. Até a próxima. Um beijo e cheiro. Tchau. Bye-bye. Tchau. Tchau. Tchau.